Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa de cabeça quente e embriaga o coração Simbora papai, isso é o Wilton Pinheiro Repertório das antigas pra você curtir Simbora, quer sucesso papai? Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa de cabeça quente e embriaga o coração A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer E a gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou tanto louco, apaixonado, coração tá machucado E tanto leva a bancada de amor Saudade parece cerveja quente com veneno de serpente Doida pra matar a gente e a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto, mate igual, tira o certo Do coração Saudade é uma doença matadeira Segura o feiticeiro Sega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença matadeira Segura o feiticeiro Sega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão E a gente se entrega E a gente se entrega E a gente se entrega Chora sem querer E a gente se entrega E a gente se entrega Pisa na bola e não vê Muitão Pinheiro A voz inconfundível Pra recordar grandes sucessos do forró, papai É isso aí Estou todo louco, apaixonado, coração tá machucado E tanto leva a bancada de amor Saudade parece cerveja quente com veneno de serpente Doido é pra matar a gente E a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto Mate igual o tiro certo No coração Saudade é uma doença matadeira Cacicudo e feiticeiro Sega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença matadeira Cacicudo e feiticeiro Sega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão E a gente se entrega E a gente se entrega A gente se entrega E a gente se entrega Pisa na bola e não vê A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê No balanço gostoso do forró, rapaz Bora recordar, chegando mais um O grande clássico da nossa eterna vida de Cássia E você está curtindo o entompeiro no balanço do forró Chama Eu sou papado por ela, mas não dou o braço a torcer Ela pegou muitos homens, fez muito cabra sofrer Ficar perto dela é sempre uma tentação Ela cedrez com seus olhos e domina o coração Ela vem de manchinho como quem nada quer Chega com jeitinho de linda mulher Cheio de carinho e amor pra dar Quando se percebe é tarde demais Serpente que encanta dar um bote Tem que ser bastante forte Pra poder se libertar Perfume de uma roça que entontece E a gente enlouquece Basta se aproximar Mas aprendi a ser forte e não me deixo levar Eu fui criado na luta pra poder caminhar Entre paus e pedras Entre paus e pedras Muita serpente encontrei Hoje sei com certeza dominar Quem eu já dominei Serpente que encanta dar um bote Tem que ser bastante forte Pra poder se libertar Perfume de uma roça que entontece E a gente enlouquece E a gente enlouquece E a gente enlouquece Basta se aproximar Serpente que encanta dar um bote Tem que ser bastante forte Pra poder se libertar Perfume de uma roça que entontece E a gente enlouquece Basta se aproximar Wilton Pinheiro, a voz inconfundível No balanço do forró das antigas Chega junto, papai Bora dançar o forró O que forró não conhece Não tem prazo de validade Essa é sucesso sempre Estaca zero E você está contindo o edalvinheiro Encosta nele Chama Como é bom te ver Menina linda, dona do meu coração Como é bom sonhar Tudo pegado em minha mão Me levando pra outro lugar Pra gente se encamar, pra gente se amar Quando o tempo sem te ter Faz doer Quando o tempo sem Lelelelelelelelele As canções que eu te fiz Uma frase que dizia assim Encosta nele, dá um cheiro meu Se for pro meu corpo, fico doido eu Encosta nele, dá um cheiro meu Encosta nele, dá um cheiro meu Se for pro meu corpo, fico doido eu Encosta nele, dá um cheiro meu O hino do primeiro A voz inconfundível Vem no balanço gostoso do forró Como é bom te ver Menina linda, dona do meu coração Como é bom sonhar Tudo pegado em minha mão Me levando pra outro lugar Pra gente se encamar, pra gente se amar Quanto tempo sem te ver Faz doer Quanto tempo sem Lelelelelelele As canções que eu te fiz Uma frase que dizia assim Encosta nele, dá um cheiro meu Se for pro meu corpo, fico doido eu Encosta nele, dá um cheiro meu Encosta nele, dá um cheiro meu Se o corpo no meu corpo, fico doido eu Encosta nele, dá um cheiro meu Encosta nele, dá um cheiro meu Se o corpo no meu corpo, fico doido eu Encosta nele, dá um cheiro meu Encosta nele, dá um cheiro meu Se o corpo no meu corpo, fico doido eu Encosta nele, dá um cheiro meu E chega a mais sucessos Porral das antigas Há muito tempo que eu te quero Espero por você Dizer que estou apaixonado Mas fico calado O que vou fazer Quando estou pensando nela Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem Timidez é bobagem Comigo é o amor Vivo a sonhar com você Eu quero ser feliz Está em teus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Virou coragem Pra falar de amor Há muito tempo que eu te quero Espero Espero por você Dizer que estou apaixonado Mas fico calado O que vou fazer Quando estou pensando nela Quando estou pensando nela Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem Timidez é bobagem Bonito é o amor Vivo a sonhar com você Eu quero ser feliz Está em teus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Virou coragem Pra falar de amor Eita, voz e gostoso E você está curtindo E o Dom Pinheiro É no balas É no swing Chegou mais uma E essa é de um E o Dom Pinheiro Meu parceiro Júlio Soares Tantas voltas O nome da canção Vamos curtir Eu andei em tantas estradas Por caminhos mil sem fim E numa noite luarada Eu voltei, parei aqui Parei aqui Mais uma vez Voltei Voltei Pra te ver Mais uma vez Idas e vindas Não me fazem bem Até me disse Que não voltaria mais E foi a saudade dela Que me fez voltar atrás Eu menti Eu já sorri Já chorei E por nosso amor Estou aqui Mais uma vez Agora eu voltei Parei aqui Mais uma vez Eu voltei Eu parei aqui Na porta da sua vida Voltei Parei aqui Mais uma vez Eu voltei Eu parei aqui Na porta da sua vida Mais uma vez E vocês E vocês E vocês E vocês Wilton Pinheiro A voz inconfundível Parei aqui Mais uma vez Voltei Voltei Pra te ver Pra te ver Mais uma vez Idas e vindas Não me fazem bem Até me disse Que não voltaria mais E foi a saudade dela Que me fez voltar atrás Eu menti Eu já sorri Já chorei Voltei E por nosso amor Estou aqui Mais uma vez Agora eu voltei Parei aqui Mais uma vez Eu voltei Eu parei aqui Na porta da sua vida Voltei Parei aqui Mais uma vez Eu voltei Eu parei aqui Na porta da sua vida Voltei Voltei Parei aqui Mais uma vez Eu voltei Eu parei aqui Na porta da sua vida Voltei Parei aqui Mais uma vez Eu voltei Eu parei aqui Na porta da sua vida Mais uma vez E vocês E vocês E vocês Chama papá Diga aí Tô preparado pra tudo Só pra não perder você Tô sentindo você Tão diferente Você diz pra não se preocupar Que não tem nada a ver Com o amor da gente Eu brincando E fingindo acreditar Mas eu sei que tem algo acontecendo Dá pra ver O seu jeito de me olhar Toda vez que você Fala comigo Sem motivo Já vem logo brigar Toda vez que você Fala comigo Sem motivo Já vem logo brigar Não sei o que fizeram com você Eu só sei que você Tá diferente Tão tentando acabar Com o amor da gente Você tão inocente Que não vê Eu lutei Fiz de tudo por você Vem-me provas de amor Minha querida Se preciso Darei A minha vida Tudo isso Pra não perder você Tô preparado pra tudo Só pra não perder você Tô preparado pra tudo Só pra não perder você Wilton Pinheiro A voz e corvo de véu É do balanço do forró Tô sentindo você Tão diferente Você diz pra não se Preocupar Que não tem nada a ver Com o amor da gente Eu brincando E fingindo acreditar Eu só sei que tem algo Acontecendo Dá pra ver O seu jeito de me olhar Toda vez que você Fala comigo Sem motivo Já vem logo Brincar Toda vez que você Fala comigo Sem motivo Já vem logo Brincar Não sei o que Fizeram com você Eu só sei que você Tá diferente Tão tentando Acabar com o amor Da gente Você tão inocente Que não vê Que lutei Fiz de tudo por você Vem-me provas de amor Minha querida Se preciso darei A minha vida Tudo isso Pra não perder você Tô preparado pra tudo Só pra não perder você Tô preparado pra tudo Só pra não perder você Tô preparado pra tudo Só pra não perder você E chega mais uma Pra recordar Das antigas Você está curtindo E o do Pinheiro Chama Vai 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 de uma vez Não volte Vai Aquele amor Ficou pra trás Você me usou Você mentiu E assim Eu não te quero mais Agora chegou Minha vez De dizer Que não te quero Mas mesmo assim Eu vou sofrer Porque te amo demais Wilton Pinheiro A voz inconfundível Essa é do fundo do baú E vai 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 de uma vez Não volte Vai Vai Aquele amor Ficou pra trás Você me usou Você mentiu E assim Eu não te quero mais Agora chegou Minha vez E dizer que não te quero Mas mesmo assim Eu vou sofrer Porque eu te amo demais Eu te amo demais Eu te amo demais É do balanço Vamos lembrar agora Dessa linda canção Do nosso querido Rei da lambada Pedro Marbosa E você está curtindo Eu tô ouvindo É do balanço Possui Chama Cuida Ah, esses sonhos que não chegam Será que se esquecerão de mim Até na plenitude dos meus desejos Não vivem sem você Em cada canto a marca dos seus beijos Nosso desejo Nosso mundo de paixão Então eu vi amor E não sou nada Longe de você Meu xodó Meu xodó Tô sofrendo sem você Meu xodó Quem me vê sente até dó Meu xodó Meu xodó Estou sofrendo sem você Meu xodó Meu xodó Quem me vê sente até dó Ô Tchou, tchou Wilton Pinheiro A voz inconfundível No balanço, papai Chega Gostoso demais Eita coisa boa Ah, esses sonhos que não chegam Será que se esquecerão de mim Até na plenitude dos meus desejos Não vivem sem você Não vivem sem você Em cada canto a marca dos seus beijos Nosso desejo Nosso mundo de paixão Então eu vi amor Que não sou nada Que não sou nada Longe de você Meu xodó Estou sofrendo sem você Meu xodó Quem me vê sente até dó Meu xodó Estou sofrendo sem você Meu xodó Quem me vê sente até dó E chega mais pra recordar Chega mais um É no balanço É no balanço É no balanço Ficar contigo Garotinha, garotinha Muito tempo que estou de olho No teu sorriso Tipa, quero, tipa, quero, tipa, quero Não consigo Ficar contigo Uma volta, talvez, pela praça Bate-papo no portão da tua casa Eu só quero que diga sim Vinha correndo Venha pra mim Venha pra mim Eu só quero que diga sim Venha correndo Venha pra mim Vou fazer promessa pra ficar contigo Garotinha linda Garotinha linda Meu corpo me fascina O teu sorriso é lindo Garotinha linda Garotinha linda O sol me dá desprezo E eu te dou carinho Garotinha linda Garotinha linda Eu vou fazer promessa Pra ficar contigo Garotinha linda Garotinha linda Wilton Pinheiro A voz inconfundível Bom demais Chegou o balanço Garotinha, garotinha Há muito tempo Que estou de olho Teu sorriso Tipa, quero, tipa, quero, tipa, quero E não consigo Ficar contigo Garotinha, garotinha Há muito tempo Que estou de olho Teu sorriso Tipa, quero, tipa, quero, tipa, quero Não consigo Ficar contigo Uma volta Talvez pela praça Um bate-papo No portão da tua casa Eu só quero Que diga sim Venha correndo Venha pra mim Eu só quero Que diga sim Venha correndo Venha pra mim Eu vou fazer promessa Pra ficar contigo Garotinha linda Garotinha linda Eu vou me fazer o teu sorriso É lindo Garotinha linda Tu só me dá desprezo E eu lhe dou carinho Garotinha linda Eu vou fazer promessa Pra ficar contigo Garotinha linda Eu vou fazer promessa Pra ficar contigo Garotinha linda Eu vou me fazer o teu sorriso É lindo Garotinha linda Tu só me dá desprezo E eu te dou carinho Garotinha linda Eu vou fazer promessa Pra ficar contigo Garotinha linda Garotinha linda E vamos também recordar A Samanda Paraipana de Monteiro Magníficos Nas antigas Papai Você está curtindo Eu, Tão Pinheiro Chega junto Eu não quero ver você Nunca mais Nunca mais Eu não quero ver você Nunca mais Nunca mais Já faz do que já sofri Já faz do que já chorei Por esse amor Não vale a pena Já faz do que já sofri Já faz do que já chorei Por esse amor Não vale a pena Eu não quero lembrar Dos momentos Que já sofri na vida Olha, você tem que entender Não dá mais Pra voltar Pra você Não vem Deixe-me aqui E vá embora Não venha mais aqui Não venha mais a mim Deixe-me aqui E vá embora Não venha mais aqui Não venha mais a mim Nilton Pinheiro A voz e confundível A coisa boa, menino Vai parar Lindas canções Eternizadas No nosso forró Chama Eu não quero ver você Nunca mais Nunca mais Eu não quero ver você Nunca mais Nunca mais Já faz do que já sofri Já faz do que já chorei Por esse amor Não vale a pena Já faz do que já sofri Já faz do que já chorei Por esse amor Não vale a pena Eu não quero lembrar Dos momentos Que já sofri na vida Olha, você tem que entender Não dá mais Pra voltar Pra você Não vem Deixe-me aqui E vá embora Não venha mais aqui Não venha mais a mim Deixe-me aqui E vá embora Não venha mais aqui Não venha mais pra mim Olha o balanço O forró Diga aí Eita coisa boa E vamos de chote Esse balanço gostoso Do chote A gente vai chegando agora Você não faz questão de dizer Já me esqueceu Fala pra todo mundo Que seu maior erro foi eu Na verdade nem sei o que fiz Pra você me deixar Me desculpe chorar Mas é que sinto Tanta saudade Se vou sobrar Nossa cama Juntinho ao meu Das carícias Dos beijos E abraços Que você me deu Você pode até Não mais voltar Mas procuro entender Que ninguém vai te amar Como eu Isso você vai ver As palavras que saem de mim Vem do meu coração São palavras sensatas Sinceras Não tem uma em vão É uma pena você me escutar E não me entender Que ninguém vai te amar Como eu Isso você vai ver Se amanhã Você vier me procurar E não me achar É porque já te esqueci Não vá pensar Que eu nunca te amei Sabes que até chorei Pra você Voltar pra mim Se amanhã Se amanhã Você vier me procurar E não me achar É porque já te esqueci Não vá pensar Que eu nunca te amei Saibas que até chorei Pra você Voltar pra mim Wilton Pinheiro A voz inconfundível Você hoje faz questão De dizer que já me esqueceu Fala pra todo mundo Que seu maior erro foi eu Na verdade eu não sei o que fiz Pra você me deixar Me desculpe chorar Mas é que sinto Tanta saudade Do seu corpo Sobre a nossa cama Juntinho ao meu Das carícias Dos beijos E abraços Que você me deu Você pode até não mais voltar Mas procure entender Que ninguém vai te amar Como eu Isso você vai ver As palavras que saem de mim Vem do meu coração São palavras sensatas Sinceras Não tem uma em vão É uma pena você me escutar E não me entender Que ninguém vai te amar Como eu Isso você vai ver Se amanhã Você vier me procurar E não me achar E não me achar É porque já te esqueci Não vá pensar Que eu nunca te amei Sabes que até chorei Pra você Voltar pra mim Ritório Jorge Chega mais um No clima legal Do sorte especial Chama É Você está curtindo Hilton Pinheiro Nesse balanço De xingar Mulha Tá na cara Eu não sou nada Pra você Tá na cara Você não gosta Mais de mim Tá embora Você não vai me convencer Vai embora Vai ser muito melhor Assim Se você ficar Vai me fazer sofrer Fazer chorar Não vê que não dá Viver contigo sem poder te amar Te abraçar Ficar chorando perto de você Talvez um tempo longe Meu coração Cansou de viver Na solidão Não quer mais sofrer Por você Por você Tá na cara Você não gosta Mais de mim Tá embora Você não vai me convencer Vai embora Vai ser muito melhor Assim Se você ficar Vai me fazer sofrer Fazer chorar Não vê que não dá Viver contigo sem poder te amar Se você ficar Vai me fazer sofrer Fazer chorar Não vê que não dá Viver contigo sem poder te amar Te abraçar Ficar chorando perto de você Talvez um tempo longe Meu coração Cansou de viver Na solidão Não quer mais sofrer Por você Você está curtindo o entorpeiro O balanço gostoso Nesse show especial É Chega junto Chega mais um grande clássico Cantar Os poetas Os monatos Hoje não Simão Simão E hoje não Desiste de arrumar a mala E de bater a porta Sem jão Eu estou me sentindo Uma árvore morta Onde é que eu vou pincar raiz Se eu não tenho chão E fico Eu imploro pra você não ir Espere pelo menos eu dormir Se tendo pesadelos Eu consiga ter sono Não Se você não quer a cama nem a rede Turma no sofá ou no pé na parede Mas me passa a sonhar E ainda sou o seu dono Sim Wilton Pinheiro A voz inconfundível A voz A voz A voz A voz Hoje não Hoje não E deixe pra me deixar Quando eu estiver feliz Hoje estou tão pra baixo Depois do que fiz E mesmo sem paixão Eu peço a sua compaixão Hoje não Hoje não Desista de arrumar a mala E de bater a porta Sem jão Eu estou me sentindo Árvore morta Onde é que eu vou pincar raiz Se eu não tenho chão E fico Eu imploro pra você não ir Espere pelo menos eu dormir Se tendo pesadelos Eu consigo ter sono Não Se você não quer a cama nem a rede Turma no sofá ou no pé na parede Mas me faça sonhar E ainda sou o seu dono E fico Eu imploro pra você não ir Espere pelo menos eu dormir Se tendo pesadelos Eu consigo ter sono Não Se você não quer a cama nem a rede Turma no sofá ou no pé na parede Mas me faça sonhar E ainda sou o seu dono E aí papai Chama no Jorge É Você curtindo o Edo Pinheiro Desse balanço gostoso especial Vamos dançar Juntinho a garragia Chama, chama, ô Também vamos cantar as nossas raízes do forró É Nosso mestre Jorge de Altinho Parece que tudo ilumina Parece que tudo ilumina Quando essa menina vai passar Eu fico aqui pensando Esperando e desejando ela me notar Linda Você é linda Eu fico aqui pensando Esperando e desejando ela me notar Linda Linda Você é linda Eu digo mais ainda É linda demais Linda Você é linda Eu digo mais ainda É linda demais Se não bastasse Ela nem olha Esse meu olhar Eu fico louco Eu viajo No seu caminhar Mas ela não dá Dá bola pra mim Como é que eu vou ficar Ficar sozinho assim Dizendo Linda Você é linda Eu digo mais ainda É linda demais Linda Você é linda Eu digo mais ainda É linda demais Milton Pinheiro A Voz Inconfundível Se não bastasse Ela nem olha Esse meu olhar Eu fico louco Eu viajo No seu caminhar Mas ela não dá Dá bola pra mim Como é que eu vou ficar Ficar sozinho assim Dizendo Linda Você é linda Eu digo mais ainda É linda demais Linda Você é linda Eu digo mais ainda É linda demais Chega mais um super sucesso O balanço do short que é gostoso demais de dançar De curtir Você está curtindo Wilton Pinheiro Repertório especial Chega junto Se A vida inteira Você esperou Um grande amor E De triste até chorou Sem esperanças De encontrar alguém Fiquei Fiquei sabendo Que eu também Andei sozinho E Sem ninguém Pra mim Fiquei sem entregar O meu carinho Se Na tua estrada Não houve flor Foi só tristeza Enfim E Em cada dia Sem ter amor Foi tudo Foi tudo tão ruim Vou confessar então Meu coração Não quer mais existir Meus olhos vermelhos Cansados de chorar Querem sorrir É no balanço No balanço desse short Diga aí papai Wilton Pinheiro A voz inconfundível É dois pra lá e dois pra cá Ah Por isso foi que eu decidi Não fico nem mais um minuto Aqui eu vou Buscar o meu amor O meu amor Eu nunca tive alguém Agora vou Olha você meu bem Guarde o meu coração E Nunca mais eu vou Deixar você tão só E Nunca mais eu vou Deixar você tão só E Nunca mais eu vou Ficar também tão só Tchau 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 Ontem te encontrei Você estava tão bonita É Demais Partiu até que nada aconteceu Eu Jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E Ainda faz de conta E não Tá nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você Ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrepender Tá na cara Dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Wilton Pinheiro A Voz Inconfundível Ontem te encontrei Você estava tão bonita Demais Parecia até que nada aconteceu Jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E Ainda faz de conta E não tá nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você Ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrepender Tá na cara Dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta 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 Falta pra você Tô fazendo falta 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 Falta pra você Você pode ter um tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no teu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você É loucura não se chora Isso é o Hilton Pinheiro, papai Chega! Cuida! Chega mais um autoral Essa é de Hilton Pinheiro Você pode tá ouvindo em todas as plataformas digitais O nome é Coração Chorão É! Eita, meu coração chorão! Meu coração de sofrer desafinou Por teu amor quase parou de bater Hoje a saudade fez morada no meu peito Tô por um jeito de tentar te esquecer A minha vida agora é um desalinho O meu caminho desencontrou-se do teu A nossa cama é maior que nosso quarto Seu retrato só me lembro seu adeus E vou vivendo a minha vida sem sentido Será castigo onde for que eu errei Perdoa, amor, se eu errei, foi sem querer Meu coração bate e chora por você Meu coração chora e bate e bate e bate e chora por você Milton Pinheiro, meu coração chora por você Milton Pinheiro, a voz inconfundível Coração Chorão Canção de Milton Pinheiro Chega mais! Meu coração de sofrer desafinou Meu coração de sofrer desafinou O teu amor quase parou de bater Hoje a saudade fez morada no meu peito Tô por um jeito de tentar te esquecer A minha vida agora é um desalinho O meu caminho desencontrou-se do seu A nossa cama é maior que nosso quarto Seu retrato só me lembro seu adeus A nossa cama é maior que nosso quarto Seu retrato só me lembro seu adeus E vou vivendo a minha vida sem sentido Será castigo onde for que eu errei Perdoa, amor, se eu errei, foi sem querer Meu coração bate e chora por você Perdoa, amor, se eu errei, foi sem querer Meu coração bate e chora por você Meu coração chora e bate, meu coração Chora e bate, meu coração bate e chora por você Chega mais! E vamos fazer essa linda canção Ando devagar porque já tive prece Levo esse sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe só levo a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder bolsar É preciso mais pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a mim Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha E ir tocando em frente Como um velho boiado Como um velho boiado Penso que cumprir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida Penso que cumprir a vida É preciso amor pra poder bolsar É preciso mais pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida Penso que cumprir a vida Seja simplesmente E compreender a vida Compreender a vida Então vou É preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir E chega mais uma bela canção, em ritmo de Chote, Pé de Serra Se você está curtindo, Hilton Pinheiro, chega junto Minha amiga senhorita, eu nunca pude ser Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou? De onde venho, não importa, pois já passou E o que importa é saber para onde vou Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Uma palhoça, no canto da serra, será o nosso abrigo Traz o que é seu, que vem correndo, vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois Se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão, quebra as noites e lua Tem uma varanda, que é minha, que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois Se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão, quebra as noites e lua Tem uma varanda, que é minha e que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo O que é seu, que é seu, que é seu